Trazendo todas as informações quentes aqui do Pará para o MN 40 graus nacional, Dudu, aí com você. Olha, direto de São Paulo, funcionária estuprada dentro de delegacia no litoral de São Paulo. O cara que fez isso teria sido afastado, é... Não, na verdade a moça que foi afastada, deve ser por questões psicológicas devido ao estupro que sofreu. Dentro de uma delegacia, me parece que ouviram até os gritos dela, foram acudir e quando viu, ela era funcionária. Você tem até a função dela na delegacia, Lucas, ou não? Ela era do setor administrativo, Dudu, mas trabalhava por uma empresa terceirizada dentro dessa delegacia no Guarujá, aqui também na Baixada Santista. Ela denuncia então esse homem de 52 anos, ele que já teria ido pelo menos duas vezes antes na delegacia para poder conhecer ali o local. Inclusive, uma das vezes ele chegou a oferecer para ela ali cartas amorosas, com poemas, enfim. E quando ela chegou para trabalhar na última terça-feira, ela então foi... Percebeu que o homem estava perseguindo e ele foi até a sala dela, trancou a porta e lá cometeu os abusos, Dudu. Segundo o boletim, inclusive em depoimento, essa mulher que não teve o nome revelado, informou que esse homem chegou a passar então a mão em seus seios, nádegos, inclusive que esfregou o órgão genital dele nessa mulher aí. Quando ela estava ali dentro dessa sala, ela pediu então socorro e os policiais dessa delegacia interveio e acabou prendendo esse homem, que nesse momento está no CDP de Santos, onde deve responder aí então por abuso contra essa mulher. E ela segue agora nesse momento, Dudu, precisando de ajuda psicológica por conta da perseguição que ela já vinha sofrendo por conta desse homem e também do trauma do abuso que ela sofreu na última terça-feira. Tchau, tchau.